Tudo que você faz repetidas vezes e que existe um padrão, uma máquina vai te substituir. Por exemplo, hoje já não tem mais a pessoa que tem a profissão do datilógrafo. Nós não temos mais hoje o assessorista de elevador. Por quê? Porque existe um padrão e se existe um padrão, uma máquina substituiu. A sacada de hoje tem como objetivo mostrar para você, líder 360, que o seu papel não é somente técnico. Você chegou onde você chegou porque você é tecnicamente muito capaz. Agora, se a sua gestão como líder está repetida e ela criou um padrão, as chances são que uma máquina, um CRM, vai substituir você. O que você deve fazer como um líder 360? Você deve criar um conteúdo de alto valor e engajamento com as pessoas da sua equipe. Você precisa mostrar o conteúdo que você tem e você estreitar as relações humanas. Porque, se não, um CRM substitui o que você faz. Agora, a grande sacada do líder 360 é, além de, tecnicamente, ele apresentar resultados, ele mostrar as relações humanas de desenvolvimento de competências e habilidades para que o outro possa crescer também. Líder 360 sai do seu lugar, sai dessa liderança de repetição, porque, se não, você vai ser substituído por uma máquina e vai até o encontro das pessoas. Produza um conteúdo, dobre o volume de conteúdo que você produz, dobre o conteúdo de informação que você gera, dobre a sua capacidade de produzir conteúdo. E você faz isso de uma forma muito simples, com uma leitura, organizando os seus cursos, promovendo cursos extras para as pessoas que você lidera. É isso mesmo. Promova atividades extracurriculares da sua empresa, da corporação que você está. Desenvolva as pessoas, ofereça a elas a oportunidade de estar próxima de você. Como coach e desenvolvedor de líderes, eu falo que, quando eu vendo um serviço, eu vendo oxigênio. E que as pessoas pagam para respirar do meu lado. Na minha experiência, junto das empresas que eu já atuei, familiares e não familiares, eu percebi que as pessoas queriam estar próximas de mim pela habilidade de me relacionar, de expor a minha ideia, de trazer o maior número de recursos. E isso é uma lei de Darwin. Não é a pessoa que grita mais, a que impõe mais, que vai dominar o sistema, mas é a pessoa que tem o maior número de recursos. E isso eu faço saindo de trás da minha mesa, parando de ter padrão e repetição na minha liderança e gerando valor, criando um conteúdo de valor para a minha equipe. Líder 360, se você hoje conhece pessoas que esteja passando por uma gestão de liderança repetitiva, compartilha comigo aqui. E eu gostaria que você deixasse uma breve sugestão aqui nos comentários desse vídeo. O que você está fazendo para estreitar as relações humanas, aumentar o conteúdo, a geração de conteúdo de valor para a sua equipe e como isso impacta positivamente a sua equipe. Obrigado por me acompanhar aqui nesse canal do YouTube. Aproveita que você está terminando de ver esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixe o seu curtir também. Vai lá no Facebook. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Vai no Facebook. Vídeo novo sobre tempos modernos. Deixe seu like. Deixe seu curtir lá também. Marque o nome dos seus amigos e líderes que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã em mais uma sacada de liderança. Até mais.